Se para os seres humanos, o som de fogos de artifícios pode incomodar e até assustar, imagine para os pets, que possuem ouvidos mais sensíveis aos barulhos. O barulho causado por fogos de artifício induz cães e gatos a procurar qualquer lugar para se abrigar. Por conta disso, o cuidado especial com os animais nesta época do ano. Com os ouvidos aguçados, eles se machucam e até têm ataques de pânico. Sabemos que as leis ambientais mudaram e são muitos os que deixaram para lá o velho hábito de estourar fogos no Natal ou Réveillon. Mas também sabemos que existem os que mantêm os velhos costumes e ultrapassam os limites. E para evitar maiores transtornos, ONGs protetoras de animais domésticos aproveitam este período para apresentar dicas aos tutores de animais de como proteger os pets nos momentos considerados críticos. Você pega uma faixa, certo? Então essa faixa faz com que ele se sinta protegido quando você faz essa técnica. Você vem por baixo, cruza, um pano, uma faixa, um lençolzinho, você amarra e depois você ajeita para que o animal se sinta protegido. Isso é uma forma de proteger, de se sentir protegido. Ou seja, tudo é válido quando o assunto é proteção e bem-estar dos pets. As festas, os festejos de Natal, Ano Novo, as pessoas têm muita essa cultura ainda de estar soltando fogos. Que eles não estão lembrando que hoje o Pará tem uma lei ambiental que faz com que seja proibido soltar fogos. Então se vocês notaram que durante o Sírio de Nazaré não houve no translado a questão de soltar os fogos. Aqui em Marabá, no Sírio, também não houve no translado a parte de estar soltando fogos. Porque existe uma lei hoje ambiental. A lei 9.593, barra 22, ela é clara, soltar fogos é considerado crime ambiental. Então está proibido qualquer tipo de fogos. As pessoas ainda insistem, vocês viram recentemente, durante a questão do esporte, que teve muita gente soltando fogos. Os animais, eles sofrem. O fogos traz o transtorno, não só para o animal, mas também para os idosos. Crianças autistas sofrem com fogos. Hospitais, é por isso que essa lei é uma lei que tem que ser respeitada. Ainda está branda, porque as pessoas ainda não foram punidas como deveriam ser. E se você vê alguém soltando fogos, trazendo transtorno a uma criança autista, animais, a idosos, não existe, denuncia 181 ou 190, para essa pessoa poder responder pelo crime ambiental que ele está soltando fogos.